É real, oficial, até o presente momento, viu? Fernando Zor e Mayara mais uma vez reataram o namoro, horas depois de uma foto do casal com a fã viralizar. O cantor sertanejo postou uma foto com a amada, dizendo Eu deixo você ir só pra te ver voltando, escrevi Conversa, rapaz! Eu te amo, você é o homem da minha vida, a sua vida é da vida dela, né? Disse Mayara nos comentários. A frase que Fernando usou para oficializar a reconciliação faz parte da música Maneira Errada, de Jorge e Matheus, que tem aí a Mayara entre as compositoras. Entre as idas e vindas, o casal está junto desde março de 2019, e ele já havia oficializado o término em julho deste ano, aí votaram, foi uma confusão, vai, não vai, vota, não vota, enfim, por enquanto estão juntos, né? Tchau! 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 Tchau!